Um novo programa foi criado pelo governo federal para socorrer as empresas nesse momento de pandemia. Vamos ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Daniele Popov. Dani, a intenção desse programa aí é ajudar as empresas no capital de giro para retornar as atividades, é isso? É isso, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. Um fôlego nas finanças, já que as empresas estão aí retomando as atividades em vários estados. Por isso foi lançado esse programa capital de giro para preservação de empresas e disponibiliza uma nova linha de crédito para microempresas e empresas de pequeno e médio porte que tenham, portanto, faturamento de até 300 milhões de reais por ano. Essa medida vai simplificar a contratação de operações de crédito, regras tributárias e de regulação do sistema financeiro para facilitar o dinheiro, o acesso ao dinheiro. Uma outra novidade trazida pela medida provisória assinada e ditada pelo governo é a possibilidade de se oferecer um mesmo bem como garantia de mais de um empréstimo. E o Banco Central, ele avalia que serão liberados, injetados até 120 bilhões de reais no mercado por meio dessas novas operações. Essas regras também serão aplicadas às linhas de crédito emergenciais já existentes, como, por exemplo, o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Bom, e o governo federal publicou uma nota reiterando, então, a garantia da oferta regular de serviços e programas à população em geral para facilitar o acesso a medidas que diminuam os efeitos negativos da Covid-19 na sociedade brasileira.